Pode ir, vai gravando. Vai, faz a volta, faz o contorno lá. Aqui eu tô só filmando, filha. Olha, é o Tecnologias. Será que tinha que desconto? Estamos no Gillette Stadium. Vamos ver o show de luzes de Natal. Vamos ver o show de luzes de Natal. Onde é que nós vamos? Nada. É um show de luzes de Natal. É um show de luzes de Natal. Vai ter um monte de carro, porque a gente tá no coronavírus, né filha? Vai ter um monte de carro. Pode ser pra tanta casa, amor. Ah, não. Vem do Flamengo. Tá vendo? Vem do Flamengo. Vem do Flamengo. Vem do Flamengo. Vai reto. Tem que fazer o contorno lá por lá. Vem do Flamengo. Nem chegamos, né? A mole já tá emocionada. Ai, olha ali, já tem loucinhas de Natal aqui nas árvores, ó. Vou espaço devagarinho aqui. Olha, menina. Ah, aqui o pessoal tá sem máscara, né? Olha, aqui é uma... Uma coisa de mole sem... É, ó, que lindo aqui. Olha, menina. Ai, que lindo, achei lindo. Cheio de luzinhas de Natal. Uau! Olha, mãe, tem aqui, ó. Aqui tá um ano. É, aí tá um ano, mas lá na nossa cidade aqui vai tá só... Não, vai tá um ano. Ó, foi nesse showcase que a gente veio aqui ano passado. Tá um ano, exatos um ano atrás. Pode ir pra lá, ó. Lá, ó, tá vendo onde tá piscando lá? É ali, lá que tá cheio de gente, né? É, eles tão tentando entrar pra cá. É. É lá, ó, a gente tá aqui na rua. A gente foi nesse cinema aqui, The Frozen 2 ano passado. E aí, ó. É, ó. Eu vou desligar agora, depois a gente liga de novo, quando a gente chegar lá na frente mesmo.